Bom dia gente! Estamos aqui nesta manhã de terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Mais uma vez aqui no alto do Morro dos Macacos. Então pessoal, nós vamos mostrar aqui, atualizado em tempo real, como está o avanço e como está ficando aqui o Morro dos Macacos. Aqui no barrio Antônio Celestino Lins, Joaquim Gomes Alagoas, aqui por meio do projeto Minha Cidade Linda. Então gente, segue aí com a nossa reportagem de hoje, fique bem informado e vamos aqui mostrar para vocês aqui o avanço da batenda do calçamento pessoal. Isso mesmo, calçamento. Vamos aqui seguindo com mais uma reportagem de hoje atualizada para toda a galera do canal Imprensa do Povo. Então segue aí por completo. Temos aqui pessoal, já o final da principal rua do Morro dos Macacos. Olha só. Aqui é o final do calçamento já. Já está com bom avanço. Aqui já é o final da principal rua do Morro dos Macacos, no bairro Antônio Celestino Lins. Já está feito já a base para fazer o calçadão. E vamos aqui seguindo diretamente, mostrar aqui a galera aqui do trampo, que está aqui na batida das pedras. Aqui pessoal, olha já o final. Fique bem informado aí das obras aqui avançando. Aí temos aqui a galera aqui batendo aqui. Já temos aqui uma parte já para rejunte. Está aí o calceteiro, o melhorzinho da região. O bom é ele. O bom é ele. Não tem lugar para outro não aqui. Vamos descendo aqui diretamente. Mostrando aqui a galera aqui. Já tem uma grande parte aqui avançada para reajuntar aí. E aqui pessoal, informações de tempo real para vocês aí. Mostrando aqui. Mais uma vez o Morro dos Macacos. Está aí. Aqui já preparada já para fazer a batida do concreto. Vamos pôr aqui direitinho para não demanchar o serviço. Aqui pessoal, avança aqui. Sendo concluído mais uma rua aqui. A principal rua do Morro dos Macacos. Estamos aí sempre conectado. Mostrando para vocês o avanço. Do projeto. Minha cidade linda. Projeto do governo do estado de Alagoas. Temos aí o calçadão que vai ser. Levemente concretizado para dar mais. Estabilidade no serviço. Vamos descendo por aqui. Mostrando por aqui o vídeo sem corte. Reportagem sem corte. Sem montagem. Para vocês verem aí. O avanço do serviço pessoal. Olha só. Passei aqui. Está com seis dias. Estava lá embaixo. Olha só o avanço aí. Temos aqui a galera do Rejunte. Os melhores da região. Topado. E aí? O canal Imprensa do Povo. Só procurar lá no YouTube. Porque hoje você vai estar lá. Em primeira mão. E a galera. Topado aí galera. O Rejunte aí. Vai seguir lá o canal Imprensa do Povo. É isso aí. É junto aqui topado. Então pessoal. Vamos seguindo aqui. Diretamente. Belas paisagens aí. Aí são as casas do... Daqui do bairro. E aí pessoal. Já estamos chegando aqui. Na parte finalizada aqui. Já rejuntada. Já... Preparada para pisar aqui. Vamos até lá embaixo. Aqui mais uma vez. Imprensa do Povo. Imprensa do Povo no YouTube. Mostrando aqui. O avanço da obra de calçamento. É isso aí pessoal. Se você quer... Ficar bem conectado. Estamos sempre aqui. Registrando para vocês. Acompanhando. Em tempo real. Todas as informações aqui do nosso município. De Joaquim Gomes. Olha só aqui. Se inscreva aí no canal pessoal. Para vocês receberem em primeira mão. Todas as nossas... Publicações em vídeo. Em tempo real. Se inscreva. Aperta no sinozinho aí. Para receber notificações do YouTube. Em primeira mão. Então pessoal. Veja a parte que já foi concretizada. Ela finalizada aqui. Até lá embaixo. Até na curva. Tá aqui. Vamos descendo aqui. Para mais uma rua. Que... Mais uma rua que foi... Que foi finalizada pessoal. Várias ruas aqui. Já foram finalizadas. O calçamento. O calçamento vai até lá embaixo. Na curva. Hoje não vou... Lá. Mas... Que é mais uma rua. Mais uma rua que foi finalizada. Pessoal. Ai a placa. Minha cidade linda. Avançando aqui em Joaquim Gomes. Avançando aqui em Joaquim Gomes. Então pessoal. Vamos aqui seguindo. Com nossa reportagem completa. Aqui foi mais uma rua pessoal. Vamos aqui mostrar para vocês. E já foi finalizada. Vamos aqui. E aí? Na moda. Na moda. O avanço aqui está total. Não está? Poxa. Está correndo. Vamos dizer que está correndo ao vapor. Que é né? Aí eu passo o vídeo para o YouTube. E a... Privacidade é a... É o direito né? Com certeza. É verdade. Aí se não quiser aparecer no vídeo. Para dar entrevista. Eu faço pergunta aqui mesmo. Não. Não pergunta não para você não. Eu não né? Não. O que... Como é que você avalia aqui o serviço. Desse calçamento aqui da cidade. Meu amigo. Falar a verdade é bom. Para o que a gente está. O que a gente tomou hoje. É 100%. 100% né? 100%. E a banca lá mesmo. E principalmente aí a rua está ficando topada aí né? Ficou topada. Ficou uma maravilha. Pai. Depois de finalizar o serviço. A obra é... Oxe. Pode vir inverno. Oxe. Oxe. Resolveu o problema. Resolveu o problema rapaz. Acabou a agonia de dar lama viu? Oxe é isso aí. Eu vou descansar. 100%. Valeu. Claro. Depois vamos tranquilo. Tranquilo. Não quer aparecer né? Não, não, não. Olha aí. Tem um tempo de tempo já lá já viu? Já né? Então pessoal é aqui ó. Aqui vamos aqui diretamente até o fim da rua. Onde foi? Bom dia. Bom dia. Está sendo finalizada. Aqui pessoal. Mais uma rua. Para finalizar aqui ó. Vamos aqui. Até o finalzinho aqui pessoal. Aqui. Até aqui. Pronto pessoal. Até aqui. Em brevemente nós vamos seguir com outra reportagem. Mostrar essa principal rua onde está sendo trabalhada. Então se inscreva no canal. Segue aí. E até a próxima reportagem. 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 Obrigado.